Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada e o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada e o meu Deus não falha Não, não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela vista não